Roda a roleta aqui. Pior encontro com o famoso que você já teve. Moço, o que acontece? Como é tudo ainda recente, né? E eu comecei a viajar de avião, tudo recente. Pra mim, vir pra São Paulo também é uma novidade. Foi a segunda vez que eu vim pra São Paulo. Eu fui, conversava com uma famosa. Eu nunca tinha visto um famoso, assim, na minha frente. Foi a primeira famosa que você conhece. Foi a primeira famosa que eu conversei. E era uma famosa que eu já assistia muitos anos atrás. Eu era menino, assistia essa famosa. Eu não vou citar nomes. Porque hoje eu não vou citar nomes de jeito nenhum. Mas eu troco ideia com a mulher, não sei o que tem. Instagram. Instagram, no direct, né? Aí eu falei, ah, vamos... Jogar um Fifa. Jogar um Fifa. Aí ela foi pro hotel lá que eu tava, né? Moço, na hora que a mulher apontou na minha frente, que eu falei, eu apertei um famoso na minha frente. Aí eu já fiquei com vergonha de conversar com a mulher. Fui bebendo uma pinguinha, né? Pra mim, me soltando. O negócio soltado. Ela também. Aí chegou lá, começou a beijar, o clima começou a esquentar. Só que eu fiquei nervoso. Quando você for nervoso, começa a dar uns tilt, assim... Você tava nesse nível com a mulher. Tava nesse nível de nervoso, filho. Aí chega na hora, eu tô com as duas peladas lá. Cadê, filho? Aí você pensa a vergonha que eu senti. Não, porque ela é famosa. Então ela vai falar pra outras amigas famosas que você é famoso por outra questão. Vê, era tudo novo pra mim. Eu vi uma mulher tipo... Parou, essa mulher tá aqui mesmo? Olha, a pior coisa do mundo. A gente tava pelado numa cama. E o cara não levanta o... E a gente tem que espancar. Que isso, dona Caída? Eu espanho. Que isso, dona Caída? A reação dela foi mais ou menos isso. É mesmo, né? Não, foi tipo... Peraí, a famosa quando? Ah, velho, era... Vamos lá. Vamos fazer... Não, não, não. Não, peraí. Peraí, não, não, Gustavo. Não, não, peraí. Me ajudei, eu namoro, eu namoro. Eu sei, mas foi no passado. Não, foi no passado. Beleza, é das antigas. Das antigas. Sua dona Reina conhece, então. Vamos entender esse bolão. É das antigas. Se é das antigas, é uma pessoa acima de 30 anos. É. Então é uma pessoa madura. É. Aí, 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 frila. E acabou, e acabou. Aí, frila. Quem da CV é madura a ponto do menino travar. Porque, desculpa, eu não travaria. Ó, eu... Moça, com ela você travaria. Ó, eu entendi o que que você tá falando. O que é isso? É apresentadora? Não. Não, acabou, também diga. É Eliana. Ana Rickman, o Eliana. Meu Deus do céu, senhoras e senhores. Peraí, vem na minha. Eu descobri. É o Alisson aqui, Eliana. Eu descobri, vem aqui. Oi, Eliana. Deixa eu ver também. É o Eliana, mano. Toma viaga, filho da mãe. Você é novinho. Anitta? Anitta. Ou é a Ana Rickman, que é casada, não vai. É Eliana. É Anitta, Maurício, vem na linha. Anitta segue o cara. A Eliana segue o cara? Não, a Eliana não. Seguia, deixou de seguir porque abroxou. É Eliana! Ela é casada, Jacu. Mas já não era, na época. Pose dual. Vamos fazer pose dual. A gente tá no all agora. Ó lá. Aí, ó. Aspas dual, tamo junto. Vou ganhar essa televisão. Exato da minha mãe de presente. Ô, Gustavo, a gente sabe que você tem trocado umas mensagens com a Anitta, né? A gente pode abrir seu direct aqui? Pode, pode abrir. Pode abrir o direct. Colocar lá na Anitta e... Eu vou abrir esse direct com certeza. Ele tá dando o aval. Você ficaria com ela? Nesse momento, tambores da edição estão tocando. Foi antes da eu namorar. Isso foi em 2020. Eu juro por Deus. Eu não tenho a menor ideia se isso era verdade. Foi mentira, acabei de mentir. Peraí, peraí, peraí. Eu juro por Deus. Peraí, 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 peraí. Jogou um verdão, colheu um madurão, peraí. Eu juro que eu não tinha a menor ideia. Eu joguei um verde nela e não deu certo. Bem-vindo à TV aberta. Essa mulher tem experiência de TV aberta. Sério? Ela te chamou pra sair mesmo? Não, não chamou pra sair. Não, você acabou de falar que isso foi mesmo. Acabou de chamar sim. Não, mas não chamou pra sair, não foi bem assim, não. Como é que foi? Ela respondeu a história meu e a gente conversou um pouco e ficou só nisso. Nunca fiquei com ela nem nada. Tu tem Anitta, né? Não. Mas no Insta... Será que tem, Maurício? Será? 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 Gato! Para, velho. Para, pelo amor de Deus. Rapaz! Olha a data, Su. Meu Deus. Pronto. Acabou. Ele ama muito a namorada dele, viu? A Anitta respondeu. Eu amo-na, nossa. Eu vou 30 minutos pra estar aqui. Obrigado.